tá está no terreno olha a irmã como é? é bom quer chucha? mãe você mesmo essas caçolhas jovem você vai chuchar mais quer me mo mamãe não, mas eu estou estouraçado me mete na escola vai partir cadeira mamãe quer dormir vai dormir lá em casa toda fala com a irmã e irmã meu filho também é muito mesmo você é adulto jovem você vai me dar na cara você vai me dar na cara não pode brigar na parte da na parte da na parte da na parte